Quer ver outro mito que assola a homeopatia? Homeopatia é legal, mas primeiro piora para depois melhorar, porque aí você tem que pôr tudo para fora, então você agrava. Também não é verdade. Essa é uma situação que pode acontecer. Se ela acontece, é sinal de que o medicamento está correto, porém a potência dele está excessiva. Conduta? Suspender o remédio. Outra possibilidade, se o sintoma é muito intenso, antidotar. Homeopatia não piora para depois melhorar. O medicamento homeopático provoca no teu organismo uma doença artificial, semelhante à doença natural, sintomas semelhantes, e quando passa o efeito dela, ela leva esse sintoma embora. Essa é a ideia da lei dos semelhantes da homeopatia, um dos pilares da homeopatia de Samuel Hahnemann. Às vezes, essa potência desse remédio é forte e quando ele provoca essa doença, ele provoca além da energia que o nosso organismo é capaz de suportar. Então, nesse caso, podemos ter esse tipo de reação. Converse com o seu homeopata. Ele com certeza vai saber como contornar essa situação e tirar disso o melhor proveito para o seu tratamento. O que é 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 Obrigado.